E eu estou mostrando isso aqui para ele, mas eu já mostrei outras vezes, que aqui é um poço que foi encontrado aqui, pronto, nem preciso dizer a hora né, é isso aí, e esse poço na última grande transformação dessa praça né, foi encontrado aqui por baixo das construções que existiam aqui já né, ele já passou por muitas mudanças e com esse poço foi uma surpresa para muita gente, que aqui é onde o pessoal pegava água para dar os cavalos né, na época de Fortaleza praticamente.